Olá pessoal, hoje o vídeo começa mostrando a vocês qual o material necessário para fazer o suporte de TV e as madeiras cortadas no tamanho ideal para um suporte de 1 metro e 16 centímetros por 90 de largura e mostrando a vocês também como armar, como ela vai ficar pronta e quais materiais necessários para fazer isso um beijo, assista um próximo vídeo e até lá Bom gente, estou começando a lixar essa madeira com a lixa número 60 que é uma lixa bastante grossa e que tira toda a camada grossa da madeira, a superfície grossa da madeira depois volto a lixar com a lixa número 100 e agora ela faz o acabamento deixado pela lixa número 60 e por último vou usar a número 220 que é a lixa mais fina que tem para poder deixar a superfície lisa pronta o acabamento final para poder levar o verniz, a tinta, o que vocês quiserem usar e vocês fazem assim com todas as peças, o seguinte, o móvel, o suporte, o que vocês for fazer em madeira é necessário essas três lixas para que tenha um acabamento perfeito depois disso você limpa com um pano limpo ou então aquele chumato de algodão que também é ótimo, mas eu prefiro mesmo a franela porque ela adere, ela limpa todo o pó da madeira para que não fique aquelas bolinhas ou aquela sensação de madeira gosta tem que ser limpo totalmente um beijo e até o próximo vídeo Oi gente, aqui estou mostrando como estou lixando acho que a câmera vai balançar um pouco aqui porque primeiro, para tirar as imperfeições da madeira você lixa com uma lixa 60 assim, do lado, atravessando a madeira que é para tirar as imperfeições que foi feita da madeira você começa assim vai, socorro desculpa aí gente, que cai você começa assim depois com a lixa com a lixa número 100 que é menos grossa do que a 60 você agora vai na parte ao comprimento da madeira assim e por último a lixa 220 que é a mais fina que você faz assim também que é fazendo todo o acabamento e aqui a madeira fica totalmente lisa e perfeita para você vir agora com o verniz ok é isso aí gente gostando de vocês como eu estou fazendo o meu suporte o meu suporte para a TV logo mais alguns dias aí na próxima segunda espero que esteja no meu canal ensinando a todos vocês passo a passo eu só quero saber como é que eu trabalho assim quero saber tá bonito isso Black estou trabalhando Black estou tentando fazer e você está desmanchando oh Jesus dá-me paciência bom gente a dica de hoje é que quando vocês for bater um prego ou colocar um parafuso na madeira nunca bate ele todo e tem um ajudante aqui bata até a metade por que? porque se vocês bater ele todo e der algum problema no trabalho de vocês de algum erro de medida de tamanho ou qualquer outro problema para vocês retirar aquela madeira para consertar vai ficar muito difícil vocês podem danificar a peça ou perder totalmente a peça então nunca bata um parafuso nunca bata um prego ou coloque um parafuso todo antes que você termine o trabalho e reveja todo o processo para que esteja perfeitamente até o fim até a conclusão do trabalho então a minha dica é essa nunca bata um prego nem parafuso todo antes que o seu trabalho termine esse ajudante é importante demais aí gente acompanhe um ajudante de macineiro muito bom esse é nota 10 está comigo a todo momento perturbando mas junto comigo o tempo Jesus está aqui gente esse é meu ajudante de macineiro muito bom nota 10 está comigo a todo momento acompanhe sua bagunça mas muito importante mesmo se não fosse ele eu estaria estressada mas como não como tem esse ajudante aqui me distraindo me perturbando estou ó tranquilo estou gravando até errado é assim está quase pronto já e o ajudante ali continua terminando o trabalho dele fazendo a parte é Black conheça o Black meu ajudante profissional vai pegar o lápis para quê? para riscar é? é? ele agora vai riscar amadinho estou descansando só observando essa beleza brincando e eu perdendo tempo né Black? é isso aí gente até mais gente aqui está a minha estantezinha praticamente quase pronta vou dar o acabamento final agora com a lixa 220 que é para poder pintar modernizar e essa partezinha aqui que eu deixei sem fazer essa aqui ela vai uma tomada ela vai uma tomada para que essa tomada aqui? oxê está me atrapalhando rapaz para que essa tomada? eu quero saber o que está procurando aí para que essa tomada aqui? essa tomada aqui é para eventualmente eu quero colocar aqui atrás a permalha quem vê é o gato aqui atrás é uma aquelas fitas de lâmpada LED e o fio dela a tomada vai ser encaixada aqui e aí não preciso de outras tomadas para poder acender a LED que fica por trás vai ficar por trás da da estantezinha do suporte para me ativar sim até mais essas partezinha aqui da tauba dessa dessa madura aqui é a parte que está faltando para colocar aqui esse espaço vago que ah sim esqueci de mostrar ah tá eu não consigo mostrar nada gente mostrar vocês esse ah senhor esse buraquinho aqui que vocês não conseguem ver porque o gato não deixa ele é para entrar é o parafuso da parede onde vai ser colocado na parede e acima desse aqui vai ser colocado a tauba e parafusado por cima para ficar escondido para não ver o acabamento dela colocada na parede sim eu quero saber como é que eu trabalho assim né black pois gente aqui vou mostrar vocês como ele está é todo depois de lixado e colado na madeira pregado na madeira com pregos e depois vou mostrar como está pronto gente aqui está a minha estantezinha praticamente quase pronta vou dar o acabamento final agora com a lixa 220 que é para poder pintar modernizar e essa partezinha aqui que eu deixei sem fazer isso aqui ela vai uma tomada ela vai uma tomada para que essa tomada aqui oxe está me atrapalhando rapaz para que essa tomada sim eu quero saber o que está procurando aí para que essa tomada aqui essa tomada aqui é para eventualmente eu quero colocar aqui atrás a vermelha quem vê é o gato aqui atrás é uma aquelas fitas de lâmpada led e o fio e o fio dela vai ser encaixada aqui e aí não preciso de outras tomadas para poder acender a led que fica por trás vai ficar por trás da estantezinha do suporte para para até mais essa partezinha aqui da tauba dessa mandina aqui é a parte que está faltando para colocar aqui esse espaço vago que ah sim esqueci de mostrar ah tá eu não consigo mostrar nada gente mostrar a vocês esse buraquinho aqui que vocês não conseguem ver porque o gato não deixa ele é para entrar é o parafuso da parede onde vai ser colocado na parede e acima desse aqui vai ser colocado a tauba e parafusado por cima para ficar escondido para não ver o acabamento dela é colocada na parede sim eu quero saber como é que eu trabalho assim né Black pois gente aqui vou mostrar a vocês como ele está é todo depois de lixado e colado na madeira pregado na madeira com pregos e depois vou mostrar como está pronto depois pois gente já estou quase finalizando o meu trabalho já está no finzinho finzinho só um pouquinho de paciência vocês vão ver meu trabalho prontíssimo beijo até o próximo vídeo a reforma do rack eu usei espátula pincel para tirar as impurezas da madeira a lixa são as três lixas a 60 a 100 e a 220 e 20 um pano de algodão e o removedor de de tinta removedor pastoso é o melhor removedor que tem o pastoso é da master masterlit é um removedor ótimo perfeito adorei esse esse removedor ele quando vocês colocam em cima de uma madeira de uma tinta simplesmente a tinta ela vira espuma e se solta em questão de 10 a 15 minutos já está totalmente solta da madeira recomendo a vocês quem for usar tinta para remover quem for usar removedor para mover tintas antigas de móvel quiser reformar seu móvel eu recomendo esse removedor de tinta ele é perfeito perfeito bom gente é isso aqui esse material usado para reforma do hacker e vou mostrar a seguir como foi feita a reforma do hacker oi pessoal no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a reforma que eu fiz o meu hacker antes pintado com a cor tabaco e branco usei um removedor de tinta para tirar tinta mais fácil e usei as três lixas como antes para tirar todo o resto de tinta e todo e todas impurezas da madeira essa tonalidade escura é o verniz da luxcolo em color e a madeira escura é madeira maçaranduba por isso essa tonalidade escura é madeira que vão dar a tonalidade perfeita aos dois moldes olá gente quero mostrar a vocês como esse produto é excelente 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 amei super fácil de tirar tinta antiga você passa com o pincel e dentro de 10 a 20 minutos ele está totalmente assim tiramos com total facilidade total facilidade mesmo é uma maravilha maravilha gente esse produto aqui esse produto aqui é removedor ele é assim pastoso mas é excelente recomendo super recomendo esse produto para você que vai fazer qualquer obra em sua casa reforma de imóveis antigos e é de sempre beijo até o próximo vídeo